Eu não acredito que a gente precisa escolher entre qualidade e volume. Eu acho que os dois são fundamentais e eu acho que qualidade, é aí que vem o grande lance, ele vem do volume. Isso é uma forma diferente de enxergar as coisas. Como é que as pessoas pensam conteúdo de qualidade e isso é maneira errada de pensar, tá? É alguém que senta numa mesa, vou dar um exemplo aqui. E o CEO de uma empresa que senta numa mesa e ele gasta 17 horas escrevendo um artigo que ele acha que é foda. E aí ele joga isso no mundo e o LinkedIn dá 3 likes pra ele. Assim, é conteúdo de qualidade só pelo delta de tempo que você alocou ali? Não é. A qualidade é uma função direta da repercussão que isso ganha no mundo. É o mundo que diz se alguma coisa é boa ou ruim. E aí qual é o lance? É você jogar uma série de linhas de narrativa no mundo pra que o mundo te diga quais são as linhas de narrativa que ele quer, que ele aceita. E aí você constrói em cima disso. Então, é uma abordagem diferente. A qualidade, ela não vem do tempo que você aloca pra fazer e não necessariamente se você faz um, isso tem qualidade. A qualidade vem de você ter o conteúdo certo. E o conteúdo certo só vem com as dezenas, as centenas de testes de hipótese que você faz nas centenas de conteúdo que você joga pro mundo. E é curioso como isso frustra a gente intelectualmente. Porque vários dos conteúdos que eu, pô, achava que iam arrebentar, sim, não performaram. O mundo me disse que a minha visão subjetiva tava errada. E outros que eu não dava nada, cara, cansei de abrir a porra da rede social e tinha subido ali, cara, 1700 seguidores novos e tinha 444 comentários no conteúdo que eu falava. Sério? Então, assim, é uma dinâmica que a qualidade, quem vai editar é o mundo. E se você quer aprender com isso, você precisa de volume. Quanto mais volume você colocar, mais vai ser o seu fluxo de aprendizagem.